Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcante e esse é o canal Zero Tabu Gente, eu recebi esse teminha, né, do pessoal que trabalha comigo Então eu vou estar um pouquinho perdida nele porque, enfim, né, vou tentar desenvolver a situação Que é como funciona um evento de BDSM E eu vou dar a minha visão, tá gente, Rio e São Paulo porque foram lugares onde eu fui em eventos de BDSM Se por acaso você mora no Pará, Natal, Fortaleza, Rio Grande do Sul, enfim, se você mora em outro lugar E os eventos de BDSM aí na sua cidade é diferente, deixa aqui nos comentários, né, já pra eu ter uma noção aí De como funciona nos outros lugares também Porque aí também, gente, se num outro lugar eu me identificar mais, né, com certeza eu vou querer ir conhecer Bom, gente, vou começar por São Paulo, né, porque foi um lugar que eu só fui duas vezes, duas, três vezes E um evento de BDSM lá E eu já reparei que funciona de uma forma bem diferente daqui do Rio de Janeiro, tá Então não é melhor nem pior, só que normalmente a pessoa que vai se identificar mais com um Não vai gostar do outro porque é bem diferente Em São Paulo, como é uma cidade muito grande, tem muita gente Existem lugares que é somente pra isso, somente pra rolê BDSM Por exemplo, eu fui no Dominatrix, que é tipo um bar Lá não é uma balada, tá, gente, nem parece com nada de swing, nada É bem um bar mesmo, pelo menos na época que eu fui, tá Lá é somente pra isso, quem vai lá já é do meio normalmente Enfim, é um pessoal bem do meio BDSM mesmo Qual o defeito que eu senti quando eu fui lá? Primeira coisa, a música Gente, talvez pra vocês não seja tão importante Mas pra mim, a música, ela constrói toda uma vibe, assim, do ambiente Então, quando a música não combina com aquela situação Fica uma coisa meio esquisita O que que eu quero dizer? Quando eu fui no Dominatrix, tava tocando Timaya Eu acho Timaya ruim? Claro que não, adoro Timaya, mas não tem nada a ver com a situação E aí ficava um clima meio, tipo assim, vou dormir, tá ligado? Tô canela, partiu Que não tinha nada a ver com a vibe do negócio E o outro defeito, que aí não é um defeito do Dominatrix Gente, é uma coisa de São Paulo, vocês são assim Que é a panelinha Então, assim, tem já as panelinhas ali, formadas E uma panelinha não faz amizade com a outra panelinha E você não consegue fazer amizade com outras pessoas Ninguém fala com você, ninguém olha pra sua cara E é muito difícil você socializar E pra mim não faz muito sentido Porque quando eu saio de casa Eu saio pra socializar Porque senão eu ficava, tipo assim, trancada dentro de casa Porque se não for pra ver gente diferente Conhecer pessoas diferentes Eu fico bem bonita em casa Porque aí eu tô economizando meu dinheiro Então, eu sinto esse defeito em qualquer lugar, tá? Que eu vou em São Paulo É bem difícil mesmo fazer amizade Tirando os puteiros, tá, gente? Nos puteiros, eu sinto que as meninas são muito receptivas Muito mais legais do que as cariocas, por exemplo Então, se você vai em qualquer puteiro em São Paulo As meninas vão ser muito mais simpáticas do que as cariocas Eu não sei se as meninas Todas que estão ali no puteiro São paulistas Porque eu acho que vem pessoas de todos os estados, né? Mas tem isso As meninas, garotas de programa em São Paulo São muito mais simpáticas É muito mais fácil fazer amizade, conversar, enfim Só que tirou o puteiro, gente Qualquer lugar é muito complicado se socializar E isso, né? Não fica diferente num evento de BDSM E aí lá, o pessoal que vai com as suas panelinhas Por exemplo, uma dominadora já vai com o seu submisso E aí ela tem as outras amigas delas Que também são dominadoras E vai com os submissos delas E elas ficam ali naquele grupo Ou um dominador vai ali com a sua submissa E só fica os dois Enfim, gente, ninguém socializa entre eles Não é tipo assim Não é eu que não consigo fazer amizade Eles também não fazem entre eles Complicado Então, não curti E o outro estilo de festa, né? Que eu fui em São Paulo É eventos Que aí não são em lugares, tipo assim Que aquele lugar só funciona isso E sim em casa de show Numa balada normal Mas aí eles fazem aquele evento Que é o que normalmente acontece no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro não tem nenhum lugar Que seja somente pra BDSM E sim aqui tem eventos esporádicos E aí cada vez vai ser em nenhum lugar A diferença de São Paulo pro Rio nesses eventos É que em São Paulo tem o dress code Né? Que é a roupa que você tem que ir Que acaba me limitando um pouco Porque quando eu vou pra São Paulo Normalmente eu vou a trabalho Eu não tô tão preparada assim Pra ir num evento de BDSM Até porque muitas vezes eu vou Não sei nem o que vai acontecer naquela semana E aí, enfim, vou de surpresa assim, né? Então, muitas vezes Eu não fui em evento de BDSM em São Paulo Por causa de negócio de 10 codes Primeiramente Muitos é roupa de látex Eu não uso látex Eu não gosto de látex Eu acho bonito Tá? Visualmente falando Eu acho bonito Mas eu acho extremamente confortável Difícil de colocar Enfim, gente Pra mim não funciona Tá? O látex Então, por exemplo Se a festa for temática de látex em São Paulo Se você não tiver com a roupa de látex Você paga o dobro do preço Normalmente E aí pra mim não faz muito sentido isso Já fui em festa Que era evento de couro Aí ok Eu tenho roupa de couro normal Porque eu gosto de couro Não tem nada a ver com BDSM Eu tenho roupa de couro Porque eu gosto de couro Mas, por exemplo Se isso for num calor do Rio de Janeiro Já não funciona Porque ninguém vai querer E com roupa de couro Num calor Entendeu? Então, assim Se ele fizer esse tipo de evento Numa época que esteja calor Já não dá certo Porque até você chegar lá Você já derreteu Toda a sua maquiagem Todo o seu cabelo Só na sua hora Entendeu? Que cor é muito quente Então, normalmente Os eventos de São Paulo Tem esse negócio do dress code A vantagem que eu senti, né Nos eventos de São Paulo Que são feitos assim Esporadicamente É a música A música é muito melhor Tem nem comparação Porque aqui no Rio de Janeiro Menina Vai uma misturada do caralho Gente Pra mim Eventos de BDSM O que combina? Um EBM Um industrial Entendeu? Um cyber gothic Eu acho que Entendeu? Essa é a vibe Tocou essas músicas Vai combinar com aquela Entendeu? Tá todo mundo de preto Tá todo mundo Numa vibe mais Mais pesada, né Vamos dizer assim Mais sexual Então Você ficar botando Uma música felizinha Tipo fofa Parece que corta o clima Gente Pra mim a música É muito importante Então Essa é uma desvantagem Que o Rio de Janeiro tem Aqui tem eventos esporádicos, né Mas no caso tem festas Que o pessoal já conhece Então assim Ah, esse ano vai ter a festa tal Não vou citar nomes aqui Porque já tive problemas Com alguma dessas festas, né Não com a festa Com quem faz a festa Então não vou ficar fazendo propaganda Aqui tem umas Quatro festas diferentes Tá? Quatro nomes diferentes E aí elas tem Uma vibe meio diferente Uma toca mais essa vibe Da música gótica mesmo É bem sexual E tem shows, né Tem muitos shows Show de shibari De dominação Aí vem o strip Nananã Essa é uma festa Tá? Bem legal Bem divertido Tem a outra festa Que você sente Que é aquele pessoal raiz Que já pratica BDSM Há muito tempo Que vai lá já na intenção Já tem seu submisso Sua submissa Nananã Ou vai lá realmente Pra socializar E conhecer as pessoas do meio Essa eu vou com mais frequência Porque a maioria dos meus amigos Estão nessa, né Então eu vou com mais frequência E aí O defeito Dessa festa em específico Às vezes é a música Que toca uns bagulhos Nada a ver Mas a última música Foi bem legal Assim Ele botou uma Uma vibe bem Bem da festa mesmo Lá normalmente Não tem apresentações Tipo uma apresentação De shibari Nananã É as próprias pessoas Que vão na festa Que começam ali Fazer algum tipo de prática Tipo wax play Gente Quem não tá entendendo As palavras que eu tô falando Já tem um monte de vídeo aí Tá? Na playlist de BDSM E de fetiches Que eu falo sobre Todos esses fetiches Tá? Faz um wax play Faz um shibari Faz um spanking Uma podolatria No caso As próprias pessoas Os próprios frequentadores E não Uma apresentação Só que aí Fica parecendo Uma apresentação Porque a pessoa Faz meio que ali Bem explícito No palco Uma coisa que eu acho Muito incrível Nessa É o nível De respeito Que tem Tipo Eu tenho muito Muito mais respeito E uma coisa legal É Normalmente no swing Os celulares Sempre são confiscados Pra não acontecer Negócio de filmagem E lá Nesse evento Eu nunca Assim O celular não é confiscado A gente pode usar O celular normal Mas eu nunca vi ninguém Pegando o celular Na hora que alguém Tá fazendo alguma prática E isso Eu acho incrível Porque você vê Que é literalmente O bom senso da pessoa E a educação Ninguém pediu Pra ela não filmar Só o bom senso E gente Às vezes o mínimo Às vezes o mínimo Surpreende muito Então assim Eu acho o auge O pessoal Ter esse bom senso De não filmar As pessoas Ali no momento Por isso Por isso Todos os eventos Que eu filmei Aqui de BDSM Todo mundo fala Ih cadê o BDSM Gente Eu não vou filmar As pessoas Fazendo as práticas Delas Gente O BDSM É sexo É como se eu chegasse Ali no swing E filmasse um casal Fazendo uma troca Isso não existe Isso nunca vai acontecendo Aqui no YouTube Tipo Se a pessoa tá esperando Eu filmar o evento E filmar alguém ali Fazendo uma prática Não vai acontecer Todas as coisas Que eu filmei Que eu postei aqui no canal Foi porque Foi apresentações Aquilo ali Eles não estavam realmente Ali na situação Era uma apresentação E eles fazem isso Em várias casas Totalmente diferente Tá Então eu não vou filmar O casal ali No momento íntimo deles Isso nem existe Por isso Eu nunca consegui Mostrar aqui pra vocês O que acontece Se vocês quiserem ver O que acontece Vocês vão no evento Porque o que não falta é Ó gente Eu sempre aviso pra vocês Quando eu vou no rolê Ó vai ter esse rolê aqui Vou lá Funciona dessa forma No meu Instagram Normalmente Eu falo isso Vocês não vão Porque não querem Aí a grandissíssima vantagem Que eu sinto Aqui no Rio de Janeiro É muito fácil Você fazer amizade É muito fácil Você socializar E eu já fiz Muita amizade Em evento BDSM Aqui Já Porra Já curti várias vezes Várias práticas Chegar ali Conhecer a pessoa na hora Gostar da vibe do submisso E aí fazer um Sei lá Um balbusting Uma podolatria Então Eu sempre consigo Aproveitar bastante Quando eu vou em festa BDSM Aqui no Rio de Janeiro Independente de qual seja Tá Eu consigo curtir bastante Porque tem mais liberdade Né De você fazer ali A prática que você quiser E você socializa melhor Você faz amizade mais fácil Porque Eu vivo sozinha Gente Eu ando sozinha Eu vou pra rolê sozinha Então Eu nunca Nunca vou pra uma festa Levando algum submisso meu Eu vou pra festa Já pra Conhecer pessoas diferentes Entendeu Então Sempre eu acho Que eu vou acompanhada Eu sinto que fica mais difícil Conhecer outras pessoas Então eu gosto mesmo Dessa Vale do Rio De eu ir sozinha E fazer amizade lá Daí normalmente Essas festas Vem de coisas Então tipo assim Tem um ambiente Da pista de dança Tem um ambiente Que o pessoal faz as práticas E tem um ambiente Onde fica sex shop Pessoas que fazem Escote Nananã Vendendo várias coisas Então Pra você também Às vezes quer Ver o produto Ali na mão E tal É muito legal Só que assim Eles cobram Triplo do valor Eu jamais iria comprar Coisas de BDSM Em evento Porque é ridículo O valor que eles cobram Entendeu Não sei porquê Mas é bom pra você ver ali Pegar na mão E etc E como eu sempre falo Pra vocês Gente No Tulipa Vermelha Tem uma variedade Absurda De produtos Pra BDSM Pra dominação E várias práticas Que você pode colocar Dentro do BDSM E eu sinto Que a maioria Do sex shop Não tem essa variedade E o pessoal do Brasil Sofre bastante Com essa coisa Do BDSM Porque tem muito produto Que só tem lá fora E a pessoa Não consegue encontrar Porque são coisas Mais específicas E lá no Tulipa Vermelha Tem de tudo Tá E o nosso código de desconto É 0 Tabo 19 E vocês ganham 10% de desconto Em qualquer compra Ela não sai Uma outra diferença Que eu vi Entre Rio e São Paulo É que por exemplo Eu não sei Eu não me lembro As festas esporádicas Mas no bar Que é fixo Tem várias regras Várias regras Não são regras Do tipo Regras óbvias Regra do tipo Você não pode filmar Você não pode respeitar ninguém Isso é óbvio Em qualquer ambiente Estou querendo dizer Regras do tipo Tem práticas Que você não pode fazer Então por exemplo Qualquer prática Que contenha nudez Você não pode fazer Nesse lugar Em São Paulo Eu não sei se é Em todo evento Tá Mas aqui no Rio Pode Se você quiser fazer Qualquer Inclusive se você quiser Ficar pelado no evento Você pode O problema é seu Entendeu Então Eu sinto que no Rio Tem mais essa liberdade Assim de você poder Ficar nua Se você quiser Eu não gosto De ficar nua Nos eventos Porque tem essa coisa Do celular Ok Que as pessoas não filmam Porque elas tem bom senso Mas se elas quiserem Pegar o celular ali na hora E filmar Elas podem Não é proibido Entendeu Então pode acontecer E eu não tô afim Entendeu Não dá Mas por exemplo Se eu fosse fazer Uma inversão Com a pessoa Eu poderia Aqui no Rio Fosse fazer um cocode Como eu já vi Em evento aqui no Rio É cocode Então o cara Tava com a esposa A esposa era dominadora E aí vinha uma fila De homens Pra transar com ela E ele só ficava Distribuindo a camisinha Nananã E isso seria impossível Acontecer nesse bar Em São Paulo Porque não poderia Nudez Entende? Aqui no Rio Até nas apresentações Eu já vi Nudez total Do tipo Eu acho que tem até aí No vídeo Mas aí a pessoa Tá toda pintada Mas ela tá tipo Nua total E fazendo shibari Nananã E isso até em apresentações Você imagina Nos bastidores Né? Então eu sinto Que o pessoal aqui Fica bem mais livre E as meninas Às vezes Fica com o peito de fora Nananã Você vê que é uma liberdade Muito maior mesmo Que tem aqui Não tem nem comparação Eu sinto que Isso é bem diferente também E pra dicas, tá? De sexualidade feminina BDSM E várias outras coisas Relacionadas à sexualidade Tá? O meu curso Continua com desconto Até o final de agosto De 25% de desconto Tá? Então é só você botar O códigozinho Que tá aqui Acho que tá aqui Ou você clica No primeiro link Que você já vai Diretamente pro link De desconto E se você não quiser Ir diretamente pro link E quiser olhar a página Antes, tá? O segundo link Da descrição Você consegue ver tudo Ver todas as aulas Que tem Todos os bônus Enfim Tá tudo completinho lá Pra vocês não ficarem Com nenhuma dúvida E tanto a equipe do site Quanto a minha equipe Tá lá prontamente Pra tirar todas as dúvidas Que vocês tiverem Relacionadas ao curso Tá bom? E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou do vídeo Curta aqui E quem gosta de todo o conteúdo Se inscreve no canal Que toda sexta-feira Tem vídeo novo pra vocês E às vezes as quartas-feiras também Beijinho Tchau, tchau